Vamos tentar manter contato com o presidente da Câmara de Vereadores de Ariquemes. Você deve jogar na tela já a imagem dele, testar o microfone e já abrir também. Vamos ver se ele me ouve. O presidente da Câmara de Vereadores de Ariquemes, Renato Padeiro. Bom dia. Você está me ouvindo, vereador? Bom dia, Ricardo. Boa noite, Nelson. Vamos assistir à noite. Estou te ouvindo. Bom, a informação que eu recebi, a Câmara de Vereadores também adotou algumas restrições neste momento de pandemia, a informação que chega para mim em ex-oficiais por 10 dias. Procede, Renato. Procede, Ricardo. Na realidade, nós estávamos adotando um método de rodízio, né? A todos os gabinetes, um assessor para o gabinete. Mas ali é a casa do povo, realmente, onde o povo vai buscar as informações. De fato, o vereador, ele, como nós sempre falamos, é o para-choque da sociedade. Então, tudo gira em torno da Câmara. E estava havendo muitas aglomerações, porque nós estávamos colocando os vereadores, por mais que a Câmara estava fechada, tinha situações que era complicado você dizer não ao nosso povo para não ser atendido, né? Os portões estavam fechados, mas nós estávamos colocando os vereadores em maus lençóis, o modo de dizer, porque tinha situações que era difícil você não atender o povo. Então, ficou uma situação muito desconfortável em certo momento. Então, decidi tomar essa medida. De fato, realmente fechar toda a Câmara, todo o interior da Câmara. Mas lembrando que o nosso corpo administrativo, eles estão todos sobre home office, sobre aviso, né? Os vereadores também estão todos sobre aviso, inclusive a decisão que eu tomei. Não foi uma decisão somente minha, eu conversei com todos os vereadores. O melhor momento seria nos fechar, para que o nosso poder pudesse, junto nesse período tão difícil que estamos vivendo, contribuir desta maneira. Lembrando também que não terá nenhum prejuízo para o município, se assim o executivo achar no momento que deverá ter algo para votação que seja urgente, urgentíssimo, a Câmara está de prontidão para ali fazer uma extraordinária e poder contribuir nesse momento difícil que nós estamos vivendo, que é no combate ao Covid. Bom, a secretária de Saúde esteve ontem na Câmara de Vereadores de Ariquemes e esplanou algumas medidas que estão sendo adotadas, tanto na questão do Covid, né? E como também outras demandas. Demandas também, inclusive, com reivindicação também do vereador Renato Padeiro, que hoje é presidente da Câmara de Vereadores, no tocante à Casa de Parto. E a secretária, em dois meses à frente da secretaria, ela fez algumas mudanças já na Casa de Parto. As informações que eu recebi, ela repassou isso para os vereadores ontem. Exato, Ricardo. Lembrando que nós temos uma lei municipal que, primeiro, ela dá o direito à gestante ela optar pelo parto cesariano ou parto normal. E uma das nossas reputações que nós vamos estar cobrando é que, de fato, essa lei seja cumprida. Uma das maiores reclamações, principalmente a gestante que vão na Casa de Parto, as reclamações constantes, eles tentam induzir realmente a gestante ao máximo possível para que ela tenta ter o parto normal. E temos situações que sabemos que não é possível com que a gestante consiga fazer esse parto normal. Então, já vem acontecendo, não é agora nessa gestão, mas aconteceu na gestão anterior de termos problemas com graves, os falecimentos de crianças, problemas posteriores com as mães também. Então, tomamos uma decisão, a Câmara convocou a secretária de Saúde para dar explicações. Na ocasião, se não me engano, já foram afastados, dois profissionais, dois médicos já foram afastados e ela nos fez um compromisso com os vereadores que todas as medidas serão tomadas para não haver mais essas fatalidades que vêm acontecendo ali na Casa de Parto. Bom, Renato, como é que você avalia a atuação da secretária em dois meses? Pelo jeito, ela está tendo pulso. Olha, sabemos que vivemos um momento crítico, um momento difícil. Hoje tomamos uma decisão, amanhã já é outra decisão e às vezes temos que revogar. É um momento crítico, a cada minuto, a cada instante, nós sabemos que tem novas mudanças, algo diferente. Nós estamos aqui para ajudar, para colaborar em todos os sentidos. Ela está nos ouvindo e eu tenho dito que a Câmara, principalmente eu que estou diante da presidência, o nosso intuito é poder contribuir, de certa maneira, passarmos realmente o que está acontecendo, buscando soluções juntos. Ela tem demonstrado realmente uma vontade enorme. Como eu falei para vocês, esse Covid, ele deixa todas as pessoas realmente num momento difícil. Problemas ocorrendo a todo instante, problema de desemprego, problema na saúde, o Covid vem agravando a cada dia, é o tal de abre comércio, fecha comércio, é desemprego. Então, estamos vivendo um momento realmente com muitas dificuldades, mas nós, principalmente, como representantes do povo, temos que agir com muita sabedoria e passar a população realmente a melhor forma possível para nós tentarmos controlar essa pandemia, mas também tentarmos preservar os nossos empregos, as nossas empresas que estão aí, de fato, eu falo para você, que estão passando por grandes dificuldades. Então, mas nós estamos aqui para contribuir e dizer que, até o momento, nós vamos estar juntos, colaborando por aquilo que for necessário na saúde. Muito bem. Renato, quero agradecer pela participação. Hoje o tempo está corrido, mas eu estou acompanhando o trabalho de vocês, vocês não têm parado realmente, principalmente nessa questão da pandemia. Vocês têm buscado... Você teve também com o secretário de saúde do estado de Rondônia uma comitiva de vereadores, tem percorrido o Porto Velho também, junto com o governo, para continuar dando essa atenção para a Ariquemes e, principalmente, a questão da fiscalização, né, Renato? Essa questão de aglomerações, né? Exatamente. Nós estamos aí dando total apoio para esse momento difícil, pedir à população realmente, né, que colabore nesse momento dificultoso. Às vezes, você vai privar de alguma situação agora, para preservar a vida futura. Nós sabemos que o momento é de muitas dificuldades para todo mundo, mas a colaboração, nós vamos conseguir alcançar os nossos objetivos, combater essa doença, vencer essa doença, com a ajuda de todos. A partir de todos, se tiver aí realmente uma boa contribuição, não se aglomerar, usar todos os equipamentos de proteção, aquele que realmente estiver fazendo algo perante, que não seja normal, denuncia os órgãos de controle, a polícia militar. Temos a ouvidoria do município, que é o número 156, você pode estar fazendo as denúncias. Pedir à população, realmente, encaracidamente, para nos ajudar a combater essa covid. Não basta nós estarmos empenhados, gastando, como o município vem gastando, o país, o estado, diariamente, mas não houver, não ter contribuição por parte da população. Bom, para finalizar, então, a Câmara de Vereadores não está funcionando internamente, mas os trabalhos administrativos continuam através de home office. Essa é a informação, né? Exatamente. Todo o nosso corpo administrativo está trabalhando home office, inclusive sobre aviso. Os vereadores também, inclusive no próprio decreto, ele fala isso sobre aviso. Havendo necessidade do executivo, do trabalho dos vereadores, para que as leis sejam aprovadas, nós estamos de prontidão para darmos serenidade a tudo aquilo que for relacionado ao covid e ao nosso município. Agradeço pela participação, Renato. Obrigado, viu? Obrigado a você, Ricardo. Obrigado a todos aí que nos assistem. E conte com o vereador Renato Padeiro.